Olá amigos, estou aqui para passar para vocês algumas informações a mais sobre o nosso centro de referência de Covid. Os profissionais estão atendendo ao lado da farmácia básica, ali bem ao lado também do hospital. Então os profissionais estão lá disponíveis para atender a necessidade dos pacientes que estiverem com Covid ou que estiverem com suspeita de estarem contaminados com a Covid-19. E quero pedir a todos também que procurem o centro de referência se estiverem com sintomas de Covid ou se já confirmou que teve Covid e precisa de um atendimento médico. Se precisar, vá, procure o centro de referência de Covid. Agora, se não tiver necessidade, evite, não vá ao centro de referência de Covid sem ter necessidade. Algumas pessoas estão indo sem sintomas, algumas pessoas estão indo simplesmente para fazer o teste porque talvez ainda nunca fizeram um teste, para fazer um teste para ver se estão ou não Covid sem nenhuma justificativa. E aí, cuidado, porque essa pessoa, existe o risco de ser contaminado por outras pessoas que estão naqueles lugares e que já estão positivos. Os testes de suave, os testes rápidos estão disponíveis no centro de referência, estão disponíveis no hospital também para aquelas pessoas que tiverem necessidade e estarem dentro do prazo adequado, do período adequado para que seja realizado o exame. O teste suave é indicado do terceiro ao sétimo dia. O teste rápido é indicado após, a partir do oitavo dia de sintomas. Então, estamos buscando fazer o serviço da melhor forma para que tenhamos uma busca do maior número de pessoas e podermos fazer um monitoramento e um acompanhamento das pessoas de forma adequada para tentar levar uma segurança maior e uma melhor qualidade no tratamento e no atendimento à saúde, principalmente a essas pessoas agora que possam vir a contaminar com a Covid-19. E a administração sozinha, ela não consegue todo o resultado. Nós precisamos de todos vocês, precisamos de todos os moradores da nossa cidade de Salinas com a conscientização do que é certo e do que é errado. A mídia, as redes sociais, os carros de som na rua, a própria mídia da televisão, dos rádios, todos estão colocando quais são os riscos, quais são os perigos, quais são os cuidados que nós devemos ter para nos proteger e proteger quem a gente ama. A doença ainda existe, ainda está presente no meio de todos nós e nós temos que fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte de conscientização, de conscientizar o próximo, de conscientizar os nossos amigos, os nossos familiares, ainda temos muitas pessoas que descumprem as regras de segurança e descumprem os decretos vigentes. Então, quero aqui pedir a todos que nos ajudem e colaborem. Façam as denúncias cabíveis, denunciem as pessoas que estão desrespeitando, porque o desrespeito dessas pessoas pode levar um risco à sua vida. Que Deus abençoe a todos e possamos ser parceiros nessa caminhada, nessa luta e seremos sim parceiros também na nossa vitória. Legenda Adriana Zanotto